Embora o Espírito da Verdade haja sido vertido sobre toda a carne, esse Espírito do Filho é quase totalmente limitado em função e em poder pela recepção pessoal que o homem faz daquilo que constitui a soma e a essência da missão do Filho que se auto-ortoga. O Espírito Santo é parcialmente independente da atitude humana e parcialmente condicionado pelas decisões e cooperação da vontade do homem. A ministração do Espírito Santo, entretanto, torna-se crescentemente eficaz na santificação e na espiritualização da vida interior daqueles mortais que, mais plenamente, obedece aos guiamentos divinos. Como indivíduos, não possuís pessoalmente uma porção separada ou entidade do Espírito do Filho Pai Criador, nem do Espírito Criativo Materno. Essas ministrações não contatam nem habitam os centros de pensamentos da mente do indivíduo como o fazem os monitores misteriosos. Os ajustadores do pensamento são individualizações definidas da realidade pré-pessoal do Pai Universal, as quais residem realmente na mente mortal como uma parte mesma dessa mente, e sempre trabalham em harmonia perfeita com os Espíritos combinados do Filho Criador e do Espírito Criativo. A presença do Espírito Santo vindo da Filha do Universo do Espírito Infinito, a presença do Espírito da Verdade do Filho do Filho Eterno no Universo, e a presença do Espírito Ajustador do Pai do Paraíso em um mortal evolucionário ou com ele, denotam a simetria de dom espiritual e administração e qualificam esse mortal a compreender e conscientemente transformar em realidade o fato-fé da filiação a Deus. Com o avanço da evolução de um planeta habitado e a posterior espiritualização dos seus habitantes, outras influências espirituais podem ser recebidas por tais personalidades amadurecidas. À medida que os mortais progridem no controle da mente e na percepção do Espírito, essas ministrações espirituais múltiplas têm uma atuação cada vez mais coordenada e tornam-se crescentemente harmonizadas com a superministração da Trindade do Paraíso. Embora a Divindade possa ser plural em manifestação na experiência humana, a Deidade é singular e sempre é uma. E também o Ministério Espiritual não é plural na experiência humana. Independentemente da pluralidade da sua origem, todas as influências espirituais são unas na sua atuação. De fato, elas são uma, constituindo a ministração do Espírito de Deus, o Cétoplo, às criaturas do grande universo nelas e para elas. E à medida que as criaturas crescem na apreciação e na receptividade dessa ministração unificadora do Espírito, ela torna-se, na experiência delas, a ministração de Deus, o Supremo. Das alturas da glória eterna, o Espírito Divino desce em uma longa série de passos para encontrar-vos como estáis e onde quer que estejais. E então, no compartilhamento da fé, abraça amorosamente a alma de origem imortal para que ela embarque no caminho da reascensão certa e segura, retomando aqueles passos de condescendência e nunca parando até que a alma evolucionária esteja a salvo e elevada até as alturas mesmas da bênção da qual o Espírito Divino originalmente saíra nessa missão de ministração e misericórdia. As forças espirituais infalivelmente procuram e alcançam os seus próprios níveis originais. Havendo saído do Eterno, é certo que elas retornem para lá, levando consigo todos aqueles filhos do tempo e do espaço que exposaram a orientação e ensinamentos do ajustador residente. Aqueles que são verdadeiramente nascidos do Espírito, os filhos de Deus pela fé. O Espírito Divino é uma fonte contínua de ministério e de encorajamento para os filhos dos homens. O vosso poder e o vosso êxito estão, de acordo com a misericórdia dele, mediante a renovação do Espírito. A vida espiritual, tanto quanto a energia física, consome-se. A teoria morta, mesmo a das mais elevadas doutrinas religiosas, é impotente para transformar o caráter humano ou para controlar o comportamento dos mortais. O que o mundo de hoje necessita é da verdade que o vosso mestre de outrora declarou. Não apenas em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. A semente da verdade teórica torna-se morta, os mais elevados conceitos morais tornam-se sem efeito, a menos que, até que, o Espírito Divino sopre sobre as formas da vida e vivifique as fórmulas da retidão. Aqueles que houverem recebido e reconhecido a presença de Deus, residente neles, são nascidos do Espírito. Vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus reside em vós. Não é suficiente que este Espírito seja vertido sobre vós. Tal Espírito Divino deve dominar e controlar cada etapa da experiência humana. É a presença do Espírito Divino, a água da vida, que põe fim à sede devoradora do descontentamento mortal e àquela indescritível fome da mente humana não espiritualizada. Os seres motivados pelo Espírito nunca têm sede, pois essa água espiritual será neles um manancial de satisfação brotando permanentemente para a vida eterna. As almas regadas pela água divina são todas como que independentes do ambiente material, quanto às alegrias do viver e às satisfações da existência terrena. Elas estão espiritualmente iluminadas e refrescadas, moralmente fortalecidas e dotadas. Em cada mortal existe uma natureza dual, a herança das tendências animais e o elevado impulso do dom do Espírito. Durante o curto período em que viver de Zenurantia, esses dois impulsos diversos e opostos raramente poderão ser conciliados por completo, dificilmente poderão ser harmonizados e unificados. Contudo, durante o vosso tempo de vida, o Espírito solidário e combinado está sempre ministrando no sentido de ajudar-vos a submeter mais e mais a carne ao guiamento deste Espírito. Ainda que devais viver a vossa vida material até o fim, ainda que não possais escapar do corpo nem das necessidades dele, não obstante, estareis, em propósito e ideais, cada vez mais fortalecidos em poder para submeter a natureza animal ao domínio do Espírito. Existe realmente dentro de vós uma conspiração de forças espirituais, uma confederação de poderes divinos cujo propósito exclusivo é efetivar a vossa libertação final da escravidão material e das limitações finitas. O propósito de toda essa ministração é que possais estar fortalecidos em poder por meio do Espírito dele que vive dentro, no lado interno do homem. E tudo isso não representa senão passos preliminares para a realização final na perfeição da fé e do serviço, a experiência na qual vós estareis preenchidos da plenitude de Deus, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.